Olá meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim gravar um vídeo do que eu ganhei de Natal. Meninas, eu não ganhei muito, mas o que eu ganhei significou muito, então pra mim já basta. Foi maravilhoso o meu Natal. Primeiramente eu passei o Natal em casa com a minha família. Eu recebi o meu cunhado, a minha cunhada, e foi maravilhoso. Primeiro Natal que eu passei em casa. Todos, é porque quando eu morava com os meus pais, eles não comemoravam o Natal. E quando eu casei, a primeira vez que eu passei o Natal em casa foi agora, porque os outros Natais eu passava viajando. Eu tava na casa de alguém, eu tava viajando mesmo, de férias, na praia, alguma coisa assim. Então esse foi o primeiro Natal em casa, graças a Deus, tava com a minha filha com saúde, meu marido com saúde. E vamos lá começar. Primeiro eu quero pedir desculpa pra vocês, porque eu não gravei um arrume-se comigo, nenhum, como é que fala, nenhum vlog de Natal. Eu falei que ia mostrar a minha cidade no Natal. Mas, gente, aconteceu assim. Antes, uns dois dias, três dias antes do Natal, se eu não me engano, deu uma chuva muito louca com, tipo, é um, tipo não, um temporal aqui na minha cidade, em São Gabriel do Oeste. Eu não me recordo se foi três ou quatro dias. Só sei que, gente, acabou com a cidade. Um monte de postos de energia foram comprometidos e fez com que a iluminação da cidade fosse comprometida. Eu gravei, eu tentei gravar esse vlog da minha cidade pra vocês de dia, mostrando a cidade sem estar com as luzes acesas, né, durante o dia. E fui gravar à noite. Quando chegou à noite, gente, algumas luzes estavam acesas, outras não. Então, ficou feio a gravação, sabe? Não ficou legal. E, inclusive, aqui perto da minha casa, deu tanto raio que chegou a partir os fios de energia, assim, ficaram jogados no chão. Super perigosos, né, gente? Então, meio que comprometeu um pouco a iluminação da cidade. E eu achei que ficou feinho pra mostrar. Vou dar uma olhadinha, porque ainda não retiraram as luzes, ainda não, a decoração de Natal. Então, quando, se eu for hoje ou for amanhã, eu vou dar uma olhada lá. Se estiver tudo acesinho, como eu gostaria de mostrar pra vocês, aí eu filmo e mostro pra vocês, tá? Então, vamos lá começar a mostrar os meus presentes. Aliás, o primeiro presente que eu ganhei foi a saúde da minha família. E, graças a Deus, ter passado esse Natal em casa e não no hospital. Então, o maior presente que Deus podia ter me dado foi a saúde de todo mundo aqui e a família reunida. Então, tá. Segundo presente. Eu ganhei esse livro, O Inferno de Gabriel. É uma trilogia e eu ganhei só esse livro aqui do marido. E no outro dia eu já fiz o pedido na... Casas Bahias, tava com frente grátis, tava na promoção também alguns livros que eu queria. Então, eu já fiz um pacote inteiro, já comprei vários. Além do segundo e do terceiro livro dessa série aqui. O primeiro livro, como vocês podem ver, chama-se O Inferno de Gabriel. O segundo chama O Julgamento de Gabriel. E o terceiro chama A Redenção de Gabriel. É uma história legal, é uma história que te prende. É uma história legal, uma história de amor. Um amor que dura ano. Aquele amor à primeira vista que não morre. A mulher se guardou pro homem. Até reencontraram, reencontrá-lo seis anos depois. E aconteceu um monte de coisa. Eu vou tentar não falar muito, porque talvez você tenha vontade de comprar o livro. Mas na minha opinião, eu li os três livros, tá? Eu li os dois deles aqui. O segundo. O segundo e o terceiro em PDF, porque ainda não chegou ainda. Eu não tive paciência de esperar. Então, acho assim, o final decepcionou um pouco. O final da trilogia. Eu esperava mais. Esperava que fosse mais explicadinho. Como foi o final de todos os personagens. Que tanto falam no livro. Como cunhado, amigo, fulano de tal. Mas não. Acabou assim, meio chuchuzinho, sabe? Me deixou muito a desejar o final do livro da trilogia O Inferno de Gabriel. Indo ainda nos livros, eu recebi de presente de Natal e de Ano Novo da minha amiga Vanessa. Ela tem o Instagram. Cadê o meu celular? O Instagram dela é Vanessa com Z Raizila. Obrigada, Vanessa, pelo presente. Ela me mandou um livro, gente. O nome dele é Butterfly, de Catherine Harvard. Eu ainda não li o livro, então eu vou ler a sinopse pra vocês, tá? Porque eu tava terminando de ler O Inferno de Gabriel. E comecei só assim, acho que eu li umas três páginas. Tive que fazer alguma coisa em casa e parei. Mas hoje de ano, isso eu vou ler. E logo eu termino. Eu sou, tipo, quando eu começo eu não paro. Então vamos lá. O sinopse dele. No andar de cima de uma loja exclusivamente masculina, na Hotel Drive, existe um clube particular chamado Butterfly. Um espaço em que as mulheres são livres para expressar suas fantasias eróticas mais secretas. Somente as mulheres mais belas e mais poderosas de Bellevue Hills são convidadas a entrar. Jessica, uma advogada que suspira pela época em que os homens eram machos e as mulheres satisfaziam seus prazeres. Trude, uma construtora que quer alguém que a desafie em todos os sentidos e sem tabus. E linda, uma cirurgiã que sua máscara para desmascarar os desejos que esconde até de si mesma. Que usa máscaras, desculpa. Contudo, a mais misteriosa de todas as mulheres é a que criou o Butterfly. Ela mudou o nome, o sotaque e até mesmo o rosto para esconder sua verdadeira identidade. E agora está prestes a revelar seu passado para concretizar a obsessão secreta que a levará além do estante. Desculpa, li um pouquinho errado. Mas tudo bem. É um livro, como vocês já podem ver, erótico. A Vanessa, ela sabia que eu gosto desse tipo de livro, então ela me mandou nesse estilo. Mandou um cartãozinho pra mim aqui. Espero que goste de boa leitura. Beijos, Vanessa Nascimento. Obrigada mais uma vez, Vanessa. Então, esse foi o meu segundo presente de Natal. E o meu terceiro, que eu estava até usando, mas vou mostrar a vocês, é a minha Havaiana personalizada que eu ganhei da minha cunhada e do meu cunhado. Gente, ela mandou personalizar. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu acho que eu devo ter arrancado um estraço. Não sei aonde, mas ela veio perfeitinha, tá? Porque depois que eu ganhei, eu não tirei mais do pé. Então, eu vivo com ela aqui. Ela é bem confortável, tá? Ela é bem confortável e eu uso pra ficar dentro de casa, gente. Adoro ficar calçada dentro de casa. Tem muito estraço aqui, ó. Muito. E esse, gente, foram os meus presentes de Natal. Pode parecer pouco, mas pra mim são muitos. Porque são muito importantes. Vieram de pessoas importantes, tá bom? Então, pra não deixar o vídeo longo, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de ver os meus presentinhos de Natal. Eu espero que vocês também tenham gostado do presente de Natal de vocês. E vamos lá, 2015! Um beijo! Deus quiser até o próximo vídeo! Tchau!